E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui no Windows 98 e hoje estamos com alguns programas aqui especiais que nós utilizávamos nessa época aqui. Se você é mais novo, fica aí no vídeo para você conhecer ou então manda esse vídeo aí para o seu pai, para o seu tio, para uma galera aí com mais de 30 que com certeza vai ser nostalgia pura porque hoje é dia de Vibe Retro. Então pessoal, estamos aqui no Windows 98 com essa interface aqui clássica de diversas versões anteriores do Windows toda cinza e eu instalei aqui, claro, alguns discadores. A galera da internet aí das antigas vai lembrar aqui do famoso discador IG Nessa época aqui pessoal, a gente utilizava a linha de telefone fixo para se conectar na internet. Então você tinha um provedor, você discava para um número de telefone e aí você conseguia se conectar através da linha telefônica. Isso também ocupava a sua linha, então quem ligava para a sua casa também sempre dava ocupado porque era como se fosse realmente uma ligação. E era muito caro também nessa época, você pagava como se fosse uma ligação telefônica. Então a grande maioria das pessoas se conectava aos sábados, domingos, feriados ou depois da meia-noite porque você pagava só um pulso. Então você pagava aquele pulso e ficava conectado até a hora que você quisesse ou até a hora que a conexão caía. Então muita gente utilizava esses discadores. O IG aqui principalmente por ser um discador gratuito, as pessoas utilizavam ele muito nesses horários porque era mais barato. Então se tornava muito difícil você conectar nesses horários porque estava todo mundo tentando conectar. Mas é uma nostalgia, né pessoal? Grande discador IG aqui, a gente ficava horas aqui tentando conectar e era uma felicidade ficar o final de semana conectado na internet. Temos aqui também que eu instalei aqui o discador da E-Telefônica. Esse aqui é um pouquinho mais novo também. Você também precisava colocar o seu e-mail aqui e a sua senha. Você colocava o seu estado e a sua cidade. E aí aqui automaticamente ele já tinha o seu número de discagem. Mas quando você não tinha esse discador, você tinha que configurar aqui no próprio Windows o número de discagem. Depois que veio esses discadores ficou mais fácil porque ele já tinha ali no banco de dados deles os números porque cada cidade tinha um número diferente porque você não queria fazer um inteiro urbano para poder conectar na internet. Então a gente tentava achar um número mais próximo ou melhor da nossa cidade. Temos aqui também o discador da Oi, né? Esse aqui também é um pouquinho mais novo, olha só. E a velocidade era bem ruim, pessoal. Muito ruim, era 56k. Então para você baixar as coisas realmente era difícil. A internet nessa época eram mais fóruns, mais textos, os sites bem mais simples, né? Não tinha muito essa questão de vídeo, YouTube. Estava começando muitas coisas. Então tudo tinha que ser muito leve para você conseguir acessar. E quando começou essa época de downloads, né? Que o pessoal começou a baixar música na internet, até um pouco antes aqui do Windows 98, né? Você tinha um Napster na época, né? Veio aqui os gerenciadores de downloads e os programas P2P, né? Peer-to-peer. Ou seja, como casar, emule, Ares. Então eu instalei eles aqui para a gente ver. Um dos primeiros aí que apareceu nessa época aqui era o casar, né? O casar você conseguia buscar aqui por músicas, vídeos, documentos, imagens, mas a grande maioria utilizava isso aqui para baixar MP3. E você baixar MP3 na internet de escada, apesar de ser uns 3, 4 MB, um MP3 nessa época, também era difícil. Então você se conectava a várias outras pessoas e conseguia ficar baixando ali. E se você fechasse o programa, depois você conseguia continuar o download, diferente do Internet Explorer nessa época. O Explorer nessa época, quando você fazia um download, se você fechasse o navegador ou a conexão caísse, você perdia o download. Daí surgiu aqui o Download Accelerator, né? Os gerenciadores de download. Esse aqui era muito famoso. Você conseguia colocar aqui a URL do seu download e aí você conseguia resumir o download se a sua internet caísse. Então ficou muito famoso aí. Você tinha o Download Accelerator. Instalei aqui para vocês verem como é que era a interface dele. Tinha aqui o brasileiro, né? O puxa rápido, né? Quem lembra aí do puxa rápido? Quem tinha que baixar alguma coisa maior? Utilizava isso aqui justamente para não perder tempo, né? Ele dizia que acelerava porque ele criava várias conexões com o mesmo servidor e aí ficava baixando aquele arquivo em partes. Dava uma acelerada, mas também não era muita coisa. A principal função desses aceleradores, né? Que eles chamavam, era justamente você poder resumir o download. Então temos aqui os discadores, época de internet discada. Temos aqui também o Ares, né? Só que o Ares é um pouquinho mais novo. E tinha aqui o iMesh, né? Que também ele era muito caracterizado como Adware, né? Era um malwarezinho. Ele também nem está abrindo aqui, mas tínhamos aí um dos mais problemáticos, era esse iMesh. O Xareza, né? Xareaza, ele tinha também as opções de download de músicas, de vídeos. Aqui já começou um pouco mais a se baixar filmes por aqui. Apesar de ser uma resolução bem baixa, você achava bastante coisa aqui, inclusive músicas. Então é um software um pouquinho mais novo, você vê que é uma interface mais bonitinha. Com certeza você deve lembrar dele. E também o clássico emule, né, pessoal? O emule não precisa nem de falar, porque o emule foi um dos mais famosos aí, principalmente por causa da sua rede, que você conseguia muito conteúdo através do emule. Era mais fácil até. E você tinha aqui diversos programas desse aqui que se conectavam à rede do emule. Então você tinha um conteúdo muito maior do que nesses outros programas. Por isso que ele ficou muito famoso e também durou muito tempo, né? Ele tinha um bate-papo aqui baseado no Mirk, né? Você tinha diversas opções de configurar servidores. Então também é um dos mais famosos aqui, mais famosos daquela época, né? O Ares. O Ares já é um pouquinho mais novo. Até 2010 o pessoal acho que utilizava ainda o Ares. porque ele era um software bem simples, né? Você tinha opções de configurações fáceis aqui. Então, basicamente, você se conectava e vinha aqui, buscava, baixava, não precisava configurar a porta, servidor, nada disso. Era tudo automático. Então você conseguia baixar a música muito fácil aqui no Ares, apesar dele ser também um pouquinho mais novo. Depois teve o Ares, acho que 2.0, que tinha uma skin diferente, né? Mais bonita. Mas o Ares também se manteve ao longo do tempo aí. Um dos principais programas aí pra você baixar a música. Naquela época lá do MP3, famoso MP3, MP4, né? No celular ainda não tinha tocador de MP3. Então você comprava aqueles MP3 da Foston lá e ficava baixando música, botava lá os seus MP3 e escutava. Então o CASA, Ares, QYMASH, o Xareza, o LimeWire, são programas P2P, que basicamente é a mesma estrutura como seria um torrent, né? Você baixa de outras pessoas e não de servidores. Então era a pirataria comia solta aqui nesses programas. Já os aceleradores de download, eles funcionavam diferente. Isso aqui era um download normal que você fazia numa página web. Então você estava baixando, na verdade, de um servidor. E aqui também, nessa época, tinha muitos aceleradores de download justamente pra internet ser tão lenta, né, pessoal? O UOL aqui, o discador UOL, esse aqui é bem antiguinho mesmo, né? O UOL é um provedor pago, né? Então você não tinha essa dificuldade de conectar tanto quanto nos provedores gratuitos, como o IG, o Oi. Então era mais fácil. Você pagava lá R$14,90, R$9,90. Você assinava o UOL. Então era mais fácil você conectar em horários de pico. Mas realmente era uma época bem difícil, né? Na internet, principalmente por causa de banda, dificuldades de conexão, né? Cidades do interior que não tinham linhas telefônicas muito boas, tinha muito ruído na linha. Então realmente a internet de discada, o pessoal sofreu muito, principalmente no Brasil, até que a fibra ótica começou, né? O ADSL e depois a fibra ótica começou a melhorar essa questão, né? Quem lembra aí da internet à rádio também, que nessa época aqui, quem saiu da discada ou foi pra uma Velox, né? Uma ADSL, ou foi pra um provedor local que normalmente utilizava wireless, né? Chamava internet à rádio. Então eram as saídas dessa época pra quem não queria ficar na internet discada, porque chegou uma hora que as pessoas viram que a internet era uma coisa que você queria estar sempre conectado. Então você, na internet discada, você ia pagar muito caro, então era melhor você assinar um provedor. Então começou a surgir a banda larga. Então as pessoas cada vez mais conectadas, justamente por causa da necessidade de informações. Mas demorou muito, né, pessoal? Demorou bastante. Teve uma época, quase no finalzinho da internet discada, que as operadoras começaram a oferecer planos, né? Pra você conectar, mas você pagava um valor mensal e você não pagava mais os pulsos quando você tava conectando a internet. Então você pagava lá 30 reais por mês e você poderia aqui conectar no IG, por exemplo, direto, mesmo dia de semana e ficar por aquele valor fixo. Então as pessoas que não tinham acesso à banda larga começaram também a poder estarem conectadas na internet discada, mas também pagando um valor fixo, que também facilitou bastante. Mas a internet discada realmente era muito difícil, era muito lenta. Nós temos nostalgia dessa época justamente porque era difícil e isso tornava especial, né? Esses programas aqui com certeza muitos de vocês aí dessa época lembram aqui do Casar, do Emule e a gente deixava o computador ligado direto pra ficar baixando as coisas porque demorava mesmo. Baixar filme então nem se fala, né pessoal? Mas eu queria trazer um pouquinho aqui desses programas antigos aqui. Eu fiz questão de instalar nessa máquina aqui o Windows 98 porque são programas que não vão rodar nos Windows mais novos. E pra completar aqui o pacote, né? Nostalgia, a gente tá com uma máquina que é fiel aqui àqueles tempos. Mas fique ligado aí nos próximos vídeos que eu vou fazer mais programas antigos, né? Quem nunca gravou um CD aqui? Então, aquele CDzão de MP3, de música. Então tinha aqui o clone CD, tinha o Nero, tinha o Alco também, que muita gente utilizava aí pra clonar CDs. Então, vou trazer esses programas aí em futuros vídeos, né? Porque são programas que são difíceis de achar e principalmente fazer funcionar. Que são versões aí perdidas, que não tem mais suporte. Então você tem que ter uma versão mais antiga do Windows pra você conseguir rodar. Então o intuito desse vídeo aqui é só passar, fazer uma passada geral nesses programas aqui e mostrar um pouquinho mais aí dessa época aí pra vocês. Se você não conhece, tá conhecendo agora. Mas é isso aí, galera. Esse aqui é o vídeo de hoje mostrando um pouquinho mais desses programas antigos e eu espero que vocês gostem. Aquele abraço e até o próximo vídeo.